Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos conversar sobre a importância de nos reabastecermos emocionalmente. O que é isso? Não deixar só que as emoções negativas permaneçam em nós, mas que a gente também possa perceber quando é o momento de trazer emoções positivas para o nosso dia a dia, para que a gente não tenha algumas sequelas aí que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Às vezes nós passamos a nossa vida toda ou partes da nossa vida com o piloto automático ligado. Então a gente simplesmente liga o piloto automático e vai viver. E nisso a gente não tem consciência do que está acontecendo dentro de nós. Às vezes a gente se deixa cometer por emoções uma atrás da outra, mas a gente não quer lidar de elaborar, de olhar, de entender. Às vezes a gente nem sabe como fazer isso. Então a gente só vai atropelando as emoções, engole o choro e segue adiante. Engole a raiva e segue adiante. Engole a mágoa e segue adiante. Até uma hora que essas emoções começam a se expandir demais dentro de nós. Muita coisa acumulada porque a gente não elaborou nenhuma delas, não colocou elas cada uma no seu devido lugar, não percebeu se está dando peso demais ou não em cada uma dessas emoções. Então tudo atribulado pode explodir. A gente pode ter crises de raiva, crises de choro, crises de estresse, pico de cortisol, que é o hormônio liberado no corpo do estresse. E aí causa muitas outras questões fisiológicas. A gente pode ter picos de agressividade, picos de mau humor, começar a dormir mal. E a última instância, que é quando o nosso corpo físico começa a somatizar essas emoções. Já existem muitos estudos publicados sobre isso. Que o nosso corpo sente demais e adoece demais quando o nosso psicológico, nossos pensamentos e emoção estão atribulados e a gente não consegue lidar com tudo isso. Então perceba se você tem elaborado outras emoções, se você tem dado o devido fim a cada uma delas, se você tem pensado sobre cada uma delas, ou você está só no piloto automático ligado, vivendo e não para para perceber. Quanto mais emoção negativa dentro de nós, menos energia a gente tem. Termina o final do dia cansados, exaustos. E aí durante o dia a gente não tem produtividade, porque não tem atenção, foco e concentração naquilo que tem que ter. Então o que a gente precisa fazer nessas horas? Nos reabastecermos emocionalmente. Pode ser que você não saiba lidar com as suas emoções. Pode ser que você está enfrentando um período muito difícil e que está te demandando o teu psicológico, o teu energético, o teu emocional demais. E aí eu te indico fazer algumas sessões de terapia para você conseguir elaborar tudo isso, colocar cada coisa no lugar e aí sim seguir em frente. Mas outra coisa que a gente pode fazer, além disso, é inserir emoções positivas no nosso dia a dia. A gente esquece que o lazer é importante. Nós julgamos que ganhar dinheiro, cuidar dos filhos e cuidar da casa é o que basta. O lazer a gente deixa para depois, se sobrar tempo no final de semana. Só que essas válvulas de escato para a nossa mente, para o nosso foco, são importantíssimas. Tão importantes quanto as partes dos afazeres. Por quê? Porque assim a gente está se reabastecendo emocionalmente e energeticamente, trazendo mais motivação e mais disposição no dia a dia. Então traga, crie momentos, situações que você vai ter um despertar de emoções positivas dentro de você. O que é que você gosta de fazer? É conversar com um amigo? É brincar com o seu animal de estimação? É ter contato com a natureza? É fazer uma viagem, de repente, não planejada, é um bate-volta só um dia? Ou será que é ler um livro, escutar músicas que te façam bem? Cozinhar, fazer um artesanato, lidar com hortinha, com plantas? Alguma coisa que faça bem para você? Aromaterapia ajuda muito, massagens ajuda muito, musicoterapia ajuda muito, atividades físicas, dança, yoga, pilates e outras também, que vai tirar muito da tua energia, vai te gastar bastante, musculação, dentre outros esportes. Busque coisas que vão gerar emoções positivas em você. Você sabe o que você gosta de fazer? Você sabe o que faz com que você se sinta bem, com que você se sinta mais alegre, com que você se sinta melhor, aquilo que você faz, que você perde a emoção do tempo quando está fazendo de tão gostoso que é. Essas coisas positivas que você faz, que você se sente bem, é porque ativam regiões de recompensa no cérebro, traz neurotransmissores, libera química de bem-estar, de satisfação, de alegria, de felicidade. São essas emoções que a gente quer colocar no nosso dia a dia. Então, não se contente com as emoções negativas. Plante as positivas em você, deixa que desperte, nem que você tenha que buscar por isso, ok? É muito importante a gente ter um dia a dia mais prazeroso. A gente não precisa viver imerso a agressividade, mau humor e as emoções nocivas para todos nós. Espero muito que o vídeo tenha sido útil. Se você gosta de trabalhar a sua educação emocional, equilíbrio, maturidade emocional, se inscreva aqui no canal que a gente fala muito sobre as emoções aqui. Obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até lá!